A atualização 9.15 vem com física e som aprimorados, equilíbrio de veículos, mudanças na interface e vários outros recursos interessantes. O World of Tanks passou por grandes alterações com a atualização 9.14. A nova física para o movimento dos veículos trouxe novas oportunidades. Recebemos os seus comentários que foram analisados e suas principais sugestões foram consideradas. O algoritmo para tração de superfície foi reformulado na versão 9.15. Agora é mais difícil que seu veículo tome, mas o risco de virá-lo ao realizar manobras críticas ainda existe. O dano por queda ou colisão com um obstáculo no ar agora é mais previsível. Na versão anterior, sempre que os trilhos saiam da superfície do mapa, o resultado era dano recebido. Agora, o sistema remodelado para cálculo de dano é ativado ao atingir uma duração específica de voo ou altura de queda. Ao cair de uma altura abaixo de 4 metros, quanto maior a altura, maior será o dano. Se a queda for de uma altura ainda maior, as consequências serão as mesmas de antes. Anteriormente, quando o chassi do veículo tocava um objeto móvel, este se prendia à superfície, prejudicando os movimentos do tanque. Um inconveniente que poderia resultar em consequências terríveis em situações de combate. Mas isso agora é coisa do passado. Os sons dos tiros atingindo o veículo foram modificados na atualização 9.15. Agora estão mais claros e mais definidos. Cada acerto subsequente é mais alto que o anterior. O som é diferente, dependendo da gravidade do dano recebido. O som do dano mínimo é assim. Este é o som do dano médio. E uma grande perda de durabilidade tem este só. O som de não-penetração agora é mais sólido. O som para a ativação da rede de camuflagem e do telescópio binocular foi adicionado. E para uma imersão mais profunda no jogo, os jogadores agora podem escolher o tipo de sistema de áudio. Áudio 2.0, 2.1 e fones de ouvido. E mais, agora há suporte para modificações de efeitos sonoros. As características de 19 veículos foram revisadas. E mais 19 veículos foram reformulados em HD. O tanque médio soviético T-22 passou por várias alterações de equilíbrio. Este veículo supera os outros de forma significativa. Então, decidiu-se alterar algumas de suas características para manter o equilíbrio do jogo. A dinâmica e precisão do tanque foram reduzidas. Sua dispersão e tempo de mira foram aumentados. E a velocidade de rotação da torre e do chassi foi diminuída. Mas a blindagem exclusiva deste veículo permanece. O OI experimental e o OI de uma divisão japonesa mais jovem eram bem diferentes dos veículos do mesmo nível em outras nações. Para restaurar o equilíbrio, decidiu-se reequilibrar as características dos tanques pesados japoneses. O poder de fogo dos tanques de nível 3 e 4 foi melhorado devido às suas baixas estatísticas. O Waffentrager Auf E100 sai de cena e é substituído por outro veículo interessante, o Grille 15. Este caça-tanques alemão é um substituto lógico para o Waffentrager Auf PZ4 e será um importante reforço à divisão. O Grille 15 se destaca por sua alta dinâmica, excelente dano por minuto e o canhão mais preciso do jogo. As características de 10 veículos premium foram melhoradas. O soviético A32 oferece maior precisão e penetração de blindagem. O caça-tanques americano M56 Scorpion teve sua dispersão em movimento e tempo de mira reduzidos. A capacidade de cruzamento de terreno, alcance de visão e conveniência de atirar foram melhorados para os tanques médios T95E2 e T95E6. O tanque pesado japonês 6 e o STA2 agora possuem melhor penetração de blindagem. O alcance de visão e poder de fogo do chinês 59 Patton agora são maiores. A penetração de blindagem para um projétil comum foi melhorada no Skoda T40. Saiba mais detalhes sobre todas as mudanças de equilíbrio no site do World of Tanks. Um novo formato de visualização dos parâmetros dos veículos, características técnicas simplificadas, está disponível nas configurações. Ele mostra grupos-chave de características de veículos de combate, poder de fogo, capacidade de sobrevivência, mobilidade, ocultação e localização. O sistema de características técnicas dinâmicas foi implementado. Elas mudam em tempo real dependendo dos módulos equipados, equipamento instalado, consumíveis e treinamento da tripulação. Graças a este recurso, será possível escolher a configuração de veículo mais adequada, tornando o jogo mais acessível. Agora, é possível visualizar os veículos na oficina antes de comprá-los. É possível analisar em detalhes o veículo de combate, conhecer suas características em diferentes configurações e formar uma opinião geral. Um novo sistema de filtros de tanques em carrossel com ajuste flexível foi implementado. Os veículos agora são organizados não apenas por tipo, nível ou nação, mas também por seu status e disponibilidade de bônus para a primeira vitória. Isso acelera a seleção do veículo solicitado e torna a interação com a interface mais agradável. A tela de login e oficina agora apresentam informações sobre ping nos servidores de jogo. É possível escolher o melhor servidor para a sua região para jogar com a máxima conveniência. Um aviso informando que a batalha está para terminar foi adicionado ao jogo. Dois minutos antes do fim da batalha, um cronômetro aparece na tela. Ele vem com uma notificação sonora durante o último minuto de batalha. Dessa forma, haverá menos derrotas amargas causadas por falta de atenção. Também foram feitas alterações ao indicador de captura de base. Agora, ela está mais informativa. Além da barra de captura, a quantidade de capturas e o tempo até a captura de base ser concluída estão na tela. Um novo tipo de retículo está disponível nas configurações. É um círculo sólido com um indicador de carga. E mais, dois níveis de aumento de zoom foram adicionados, vezes 16 e vezes 25. Agora, qualquer um pode ser um sniper. As missões pessoais são uma ótima oportunidade de ganhar veículos exclusivos. Na nova atualização, várias missões para todos os tipos de veículos foram adicionadas. Agora é mais fácil concluí-las. Por exemplo, a missão de incendiar veículos inimigos com tanques médios foi alterada. Agora, os jogadores só têm que incendiar um veículo de nível superior, em vez de dois. Jogar em pelotão será encorajado na atualização 9.15. Ao jogar em um pelotão com veículos do mesmo nível, os jogadores receberão bônus por experiência. Quanto mais alto o nível do veículo, maior será o bônus. Pelotões com uma diferença de nível de veículo de 3 ou mais receberão penalidades de experiência. Um aviso indicando seleção incorreta de veículo aparecerá quando os jogadores desses pelotões tentarem entrar em uma batalha. Isso ajudará a evitar o desequilíbrio entre as equipes. Saiba mais sobre as penalidades e bônus em um artigo especial em nosso website. A equipe do World of Tanks segue trabalhando na otimização do jogo. Na atualização 9.15, foi implementada a transição para a nova plataforma, a Core Engine 3.0. Isso nos permitiu aumentar significativamente o desempenho ao jogar com uma configuração média de gráfico, tanto para gráficos melhorados como padrão. O ganho de FPS para cliente de jogo limpo sem modificações de terceiros melhorará significativamente. O sistema para efeitos especiais de relâmpago foi revisada para gráfico aprimorado. Fumaça e explosões agora parecem mais naturais e consistentes. Agora, o World of Tanks é compatível com o Direct X11. Isso resulta em uma plataforma para mais melhorias gráficas. Isso é tudo por hoje. Jogue e ganhe nos campos de batalha do World of Tanks. Boa sorte!